Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos continuar com esse tema de lírio da paz. E para iniciar, vou usar aqui verde pinheiro, verde pântano e o branco para fazer as folhas. Então, vou usar aqui um pincel de número 10 e vou fazer o preenchimento aqui completamente dessa folhinha. Você pode deixar um pequeno espaço aqui, olha, só para que você não perca o risco. Lembrando, guia de cores na descrição do vídeo. Agora, vou usar aqui a cor verde pântano, pincel de número 8 Na aula anterior, já pintamos aqui algumas folhinhas também, mas vamos pintar aqui uma nessa só para relembrar aqui o tema, olha. Você pode colocar um pouco assim, olha, bem pouquinho e vem aqui só nas pontinhas aqui, nas laterais da folhinha. Vou tirar aqui esse excesso. Lava o pincel. Lava o pincel. Agora vou usar um pouquinho do branco. Venho passando aqui, olha. Mais um pouquinho. Limpo aqui o pincel. e venho só puxando aqui, olha. Deixando mais suave. E venho passando aqui no final. E venho Venho aqui com o pincel de número 4, passo aqui, olha, tiro um pouquinho desse excesso. Se ficar muito forte, volta aqui, olha, suavizando ainda mais. Que assim que secar, vai ficar igual as demais aqui, olha. Com o pincel fininho, pincel de número 0. Bem fininho aqui, olha, faço só essa separaçãozinha aqui nas folhinhas. Se sua tinta estiver muito firme, pode usar o diluente ou até mesmo um pouquinho de água. Então, vamos lá. E vai ficar assim as folhas. Agora, para fazer as folhas, vou acrescentar também verde folha, o ocre ouro, cinza lunar e o rústico. Para fazer aqui o lírio da paz. E vou iniciar pintando ele completamente com branco. Você pode usar um pincel de número 10, de número 8, que é só para fazer o preenchimento. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, com um pouco de cinza lunar. Vamos lá. Bem pouquinho, olha. Eu uso sobre o branco para que fique bem. bem suave, bem sutil mesmo. Bem suave, bem sutil mesmo. E onde eu quero que fique um pouco mais forte. Vamos lá. 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 Bem um pouquinho ali em cima. Agora venho aqui com o pincel de número 4, com a cor verde folha. Um pouco do verde pinheiro. Um pouquinho também do verde pântano. Vou limpar o pincel e usar um pouco do branco. Vou usar a cor ocre ouro. Faço esse preenchimento aqui. Com um pouquinho desse rústico tiro o excesso e centralizo aqui. Vou usar agora o amarelo canário. E vamos fazer aqui, olha, com um pincel fininho. Como se fosse uma espiguinha de milho. Deixo um pequeno espacinho, olha. Como se fosse um pequeno triângulo bem pequenininho. Aqui eu já começo a fazer. circular. Circular. Ir. 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 Agora, com o branco, pincel de número zero. Agora, venho passando aqui, olha, bem pouquinho nas laterais. Aqui já um pouquinho menos e aqui também bem pouquinho, olha. E vai ficar assim. Só vou aproveitar aqui, olha. Reforçando esse acabamento aqui. E também na pontinha para que fique bem certinho. Venho aqui com o pincel de número 12 e faço o preenchimento aqui desse outro Lírio da Paz. Feito isso, agora com o cinza lunar. Já venho misturando. Movimentos circulares. Tchau. 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 Faço essas marcações, mas elas são bem sutis, bem suaves. Se for necessário, volte com o branco. Tchau. 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 Olha, para deixar mais suave essa parte. Ó, criou ouro. Já vou aproveitar aqui. E já venho com esse verde folha. Pincel de número 4. Pincel de número 4. Já aproveito e vou ligar esses daqui, olha. Com o verde pinheiro. Aqui, olha, a diferença que faltou, eu completo aqui com o verde pântano, olha, para que fique bem certinho. Vou usar o pincel de número 0 aqui. E aí? E aí? E aí? Ligando aqui bem certinho, um pouquinho de branco. Tiro aqui um pouquinho desse excesso. E aí? E aí? Para esse eu vou puxar aqui, olha. Vou usar também um pouquinho desse verde pinheiro aqui. Com o pincel de número 0. 8. Deixa eu só suavizar aqui, estou achando muito forte. com o pincel de branco. Com o pincel de número 8. ou um fininho que vocês tenham, venham aqui fazendo esses detalhes, olha. E aí? 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 Bem fininho aqui, só para fazer esse acabamento. E agora, com o branco novamente, vamos pintar aqui, olha. Completamente. Feito isso, agora eu venho com cinza lunar. Coloco um pouquinho mais aqui, dando uma atenção, fazendo uma leve sombra aqui, só para dar destaque para um lírio da paz. Aqui também, olha. Movimentos circulares. Olha como é uma flor simples também, bem tranquila para se pintar. Maravilhosa, principalmente para os iniciantes aí na pintura em tecido, que é bem tranquilinha, olha. Com um pouquinho de branco, só para marcar aqui um pouquinho, olha. E não marcar tanto ao mesmo tempo. Manchando um pouquinho ali. Agora, com verde folha, para fazer aqui essa partezinha aqui. Com verde pinheiro. Estou usando aqui o pincel de número 4. Um pouquinho de branco, tiro aqui o excesso. Agora, vou usar a cor ocre ouro. Um pouquinho só do rústico. Agora, com o amarelo canário. Fazendo aqui, olha, pequenos triângulos para essas laterais, olha. Para que fique bem certinho. E venho seguindo, repetindo esse mesmo passo a passo. E agora, venho com o branco. Para as outras aqui, olha, só um pontinho. Só para ficar bem detalhadinho. E vai ficar dessa forma, esses lírios da paz. Agora, vou esperar a pintura secar aqui, para nós fazermos esse acabamento. E até aqui, a pintura está desta forma. O nosso vaso. Com essas folhinhas, olha como elas ficaram bem bonitas. Também, usando a cor ocre ouro, procurei usar as mesmas cores. Também, para facilitar para vocês também, usamos o rústico, também usamos o rústico. O ocre ouro, também o ocre ouro. E agora, secando a pintura, já faço todo o acabamento. Agora, para fazer o sombreamento do fundo aqui, dessa pintura, escolhi a cor rosa chá. Inicialmente, venho aqui com o pincel de número 8. Só para passar aqui, olha, nessas pequenas áreas, venho avançando com movimentos circulares. Começa forte, vai ficando fraco à medida que vai avançando. Então, vamos lá. Agora, eu vou usar um pincel aqui de número 10. Esse aqui, eu não fiz nenhuma poda nele, então, venho com ele aqui, olha, e vou avançando com movimentos circulares. Pode ser com o pincel pituá também. Pode ser com o pincel. Obrigado. E olha como já vem ficando mais suave à medida que vai expandindo. Agora vou usar a cor rústico, o pincel aqui de número 8. Passo aqui no paninho para que fique mais suave, não fique tão forte. E olha como já vem ficando mais suave. Bem rente aqui, olha, todos esses cantinhos. Se você quiser deixar mais forte, pode usar o clareador e também usar a tinta diretamente também. Agora essa parte de baixo. Vou usar a cor camursa e a cor rústico. Venho aqui, olha, com camursa diretamente. Estou aqui com o pincel de número 10. Venho suavizando, olha, assim como fizemos na parte superior. Vou expandir um pouco aqui. Dessa forma, com o rústico. Venho aqui, olha, bem rente. Um pouquinho aqui na pontinha do pincel. Podemos acrescentar um pouco mais. E com a sujeirinha que está no pincel, olha, ainda tem um pouquinho. Faço pequenas marcações aqui, olha. Vou colocar só mais um pouquinho aqui. E vai ficar assim. Não esqueça de assinar o trabalho de vocês também. E ficou assim esse projeto de Lírio da Paz. Olha como ficou bem simples, bem delicado. Você pode expandir ainda mais, colocar um estêncil. É que realmente eu não coloquei para dar destaque aqui, realmente, a essa flor bem linda, que é o Lírio da Paz. Aqui a base. O nosso vaso, as folhinhas também. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. 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 O que é isso?